Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Certa vez, Titano Mapo foi com os devotos a um lago, um lago em Nova Duipa. Na verdade, Nova Duipa tem esse nome porque são nove ilhas, uma ao lado da outra. Uma dessas se chama Guzuma Duipa e foi ali que ele levou os devotos. Mapo Bu disse aos devotos o seguinte, vamos nos sentar perto do lago? Mas um dos vaqueiros levantaram a mão e disse, não, não vá, tem um crocodilo que vive ali. Até as vacas têm medo de beberem a água daquele lago. Titano Mapo Bu, mesmo sendo informado de tudo, ouviu as palavras do vaqueiro e começou a cantar o santo nome de Krishna. E começou a se dirigir àquele lago. Assim mesmo, sem nenhum medo, o crocodilo logo apareceu. E Titano Mapo Bu, cantando em êxtase o santo nome, acabou entrando nos ouvidos daquele crocodilo. Titano Mapo Bu continuou cantando e o crocodilo se mexendo de um lado para o outro, como se estivesse muito feliz ao curtir o cantar do mantra Hare Krishna. De repente, o corpo daquele crocodilo começou a brilhar muito. Brilhar tanto que todas as pessoas ali ficaram impressionadas. Aquele crocodilo se transformou em um Dev Sisu, ou seja, um semi-deus, uma criança divina. Todos ficaram assustados ao ver aquela criança ali. Aquele menino prestou homenagens a Titano Mapo Bu e começou a chorar. Mapo Bu perguntou por que ele estava chorando. E o menino contou-lhe tudo, o que havia acontecido e por que ele havia se tornado um crocodilo. Aconteceu há quatro eras atrás, durante a Satyuga, que aqui na terra, perto da floresta de Vrindavana, havia um local chamado Kamiavan. Certa vez, quando Durvasamune, o grande sábio, estava dormindo naquela floresta, infantilmente, eu decidi, eu como menino, decidi pregar-lhe uma peça. Vi os longos cabelos de Durvasamune e comecei a cortá-los enquanto ele dormia. De repente, Durvasamune acordou e ficou muito zangado comigo e disse Como você ousa cortar o cabelo de um sábio enquanto ele está descansando? Que infantilidade a sua? Devido a isso, estou lhe dando uma maldição. Você se tornará um crocodilo e permanecerá como um crocodilo nesse lago por quatro eras. Eu imediatamente comecei a chorar e pedi o seu perdão. E ele disse, quando o próprio senhor aparecer na Kaliuga como Chaitanya Mahaprabhu, ele virá a este lago e cantará o santo nome de Deus. Pelo poder do santo nome, você obterá o benefício e sua maldição será removida. E você receberá a sua forma divina novamente. Aquele menino criança concluiu sua história. Agora mesmo, você venho e cantou o santo nome e eu recuperei a minha verdadeira forma. Você me resgatou daquele corpo de crocodilo. Você me deu sua misericórdia e estou muito feliz por causa disso. Agora com sua permissão, gostaria de voltar para meus pais. Então, aquele menino divino, imediatamente desapareceu daquele local. E todos os devotos ficaram impressionados com esse passatempo de Chaitanya Mahaprabhu. E é por isso que os grandes sábios recomendam que nós devemos cantar os nomes de Deus em qualquer lugar, sem regras e regulações. Pois qualquer pessoa que ouve, irá se purificar. Música